E aí galera, como é que vocês estão? Tudo? E hoje a gente vai descobrir se o Jotinha tá fazendo mágica ou não, se ele realmente trouxe uma atualização relevante ou não, então vamos descobrir juntos aqui sobre como funcionou a atualização do Global Web. Já deixa esse like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa notificações para perder nada e vamos embora. Primeiro de tudo foi o conteúdo aqui de comércio, tá? Então para quem tem acompanhado os Global Labs aí da vida, eles estão trabalhando muito na life skill de comércio, já começaram a ter algumas alterações no que foi demonstrado na semana anterior, tá? 4 em 4 horas iria mudar e tal, teve muita mudança e muita coisa a galera não gostou. Eles falaram esse texto aqui falando sobre as coisas que a galera não gostou e tal e o que eles decidiram mudar e o que realmente foi mudado, tá? O sistema de negociação mudou, então o armazém foi alterado com contato de encomenda, agora tem 5 compartimentos, peso de 5.000 LTs, 7 dias de garantia, 3 horas a partir do momento que o item comercial é enviado, é o mesmo que antes, né? E também teve algumas coisas que mudaram dentro da precificação, tá? Ainda vai rodar de 4 em 4 horas o preço, tá? O preço vai mudar de 4 em 4 horas, só que agora de 4 em 4 horas ele tem 50% de chance de subir ou descer 15%, tá? Ou descer 15%, ou ele sobe 15% ou ele desce 15%, ele tem 50% de chance de acontecer isso. Os preços eles podem ir ainda até 300% do preço e o custo, só que não tem, ele, quando bate 300%, ele não despenca novamente, tá? Não tem exatamente essa mecânica mais, ela foi excluída. E agora o que é que ocorre, né? Toda manhã, barra tarde, né? Na hora fixa de 2, 6 e 10, ocorre um evento especial, ele aumenta ou diminui em 100% ali a precificação do item. Então, vai ter ali um giro, eu acho que provavelmente o 300% nunca vai ficar batendo rapidamente ali, porque sempre vai ter essas diminuições bruscas de 100%, né? Na endo ou não, você sempre tem uma 15% ali, é só um reajustezinho fino, pequenininho, pequenininho, né? Então, provavelmente o 300% vai ser bem raro. Pode ser que chegue perto, mas... De toda forma, tem aí essas alterações que foram feitas. Também teve uma alteração na contribuição semanal, tá? Pra quem precisa de mais contribuição, pra pegar os nodes, que estão trabalhando nisso, principalmente porque vai vir a terra do amanhã, né? Então, vai ter mais node pra você ligar, querendo ou não. Então, eles colocaram algumas opções. Na NPC Liana, você vai receber essa quest e vai ter aqui as opções pra você fazer. Pode ser matando monstro, pode ser treino no cavalo, cultivo, comércio, pode ser matando mob marinho, pode fazer do jeito que você quiser. Fica aqui as contribuições. A partir de 350, você não faz mais, tá? A ordem não é possível. Então, até 350 de contribuição, além disso, não mais. No subproducto de caça, foi adicionado a besta feroz e o cristal preto, além de contribuição de XP, mais XP de caça. Por estrela da natureza, que é um novo item que eles colocaram, todo esse trâmite vai ser feito também na NPC Liana, que você pega esses produtos de caça e vai lá e troca. E não só na caça, também veio na Imperial. Agora, o selo da Imperial, você pode utilizar em outra coisa, na Imperial de Cavalo, que é no conjunto de vento de cauda pedra, que é uma refeição pra quem faz treino. Também vai ter um tônico de cauda pedra, que também vai auxiliar pra vocês, beleza? Então, tem as opções de troca. Também teve uma pequena alteração na prata, a quantidade de prata que pode ser obtida nas bases de coleta, tá? O ressurgimento do minério de prata foi reduzido em 60% em comparação com antes e também aumentou a mineração do minério, o rendimento da mineração do minério, em média 50% em comparação ao anterior. A probabilidade da base foi aumentada em três vezes em comparação ao anterior. Teve alteração em três bases, no caso é duas, em Calgor, uma no Vale do Olum. Então, basicamente, é isso. Eu não sei exatamente o que eles estão planejando com essas alterações na prata, mas tá aí, tá? Outra alteração que foi feita foi na durabilidade, tá? Nos vagões e nos itens dos vagões foram aumentadas as durabilidades. Para você que usa, principalmente, treino, né? Comércio, basicamente, também vai utilizar um pouco, talvez. E também aumentou a vitalidade dos cavalos, tá? O impulso máximo da saúde dos equipamentos Gavern e Croguidalo aumentaram. Então, tá mais curtudo aí os cavalichos. Beleza? Então, basicamente, foi isso. A atualização. A UI aqui foi mudada, mas nada de significativo. O resto aqui é correção e alteração. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Partilha o vídeo. Se inscreve no canal. E ativa as notificações para perder nada. E não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos. Tá muito interessante. Fiz vídeos sobre os MMOs em todo, por assim dizer. E sobre as notícias. Espero que vocês gostem também. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui. E ativa as notícias.